Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente nesta grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Irmãos, quantos testemunhos abençoados, eu costumo ler os comentários que vocês deixam e eu fico tão feliz de ver o que Deus tem feito no nosso meio, quantos milagres, quantas transformações e tudo isso porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas do evangelho, da palavra de Deus que é viva e eficaz. Esses dias eu li um comentário que me emocionou muito, uma mulher disse que o seu marido sempre ficava brigando com ela, reclamando porque ela estava ouvindo as minhas orações de manhã e a noite e eu achei interessante porque eu sei que isso acontece muitas vezes, as pessoas que não acompanham as orações, elas pensam que aqui eu vou fazer uma lavagem cerebral, eu vou querer que elas venham pra minha igreja, eu sei como que as pessoas pensam, mas aquele homem não imaginava que Deus tinha um propósito para ele e um dia a sua esposa deixou o celular de lado e ela foi tomar banho e foi então que o marido chegou ali perto do celular e eu estava falando exatamente sobre pessoas que estavam passando por problemas no trabalho e ele então começou a ouvir aquela mensagem e aquilo tocou profundamente o seu coração, foi então que assim que a sua esposa voltou, ela o encontrou ouvindo a oração. Irmãos, olha que bênção, olha o que o Espírito Santo faz e a partir daquele dia, ela disse que ele não parou mais. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, ela diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você tem o sonho de ver a sua família servindo ao senhor, você deseja que o seu esposo, a sua esposa, os filhos comecem a buscar a Deus e uma das maneiras que você pode contribuir para que isso aconteça é enviando essas orações por WhatsApp. Quando você clique em compartilhar e envia nos grupos de WhatsApp, mesmo para pessoas que você não conversa muito, não tem muito vínculo. Esta palavra que eu trago aqui não é minha, é do próprio Senhor Jesus e quando você lança essa semente, ela vai dar frutos aonde existe um terreno preparado, um coração que está aberto para receber a mensagem e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo, amém? E é por isso que Deus tem feito grandes coisas e eu tenho certeza que na sua vida não será diferente. Você não é pior do que ninguém, você é exatamente igual a todos que estão aqui me ouvindo diariamente e por isso eu peço a você, não quebra essa corrente de oração, todo dia às cinco horas da manhã e às seis horas da noite eu tenho colocado a oração da manhã e da noite e às dez horas da noite eu tenho feito uma oração pra você dormir em paz e dormir profundamente e eu também tenho recebido muitos testemunhos e eu louvo ao Senhor por tudo que ele tem feito, amém? Não se esqueça, você que é novo por aqui, você é muito bem-vindo e eu peço que você clique no botão inscrever-se e ative também o sininho da notificação pra você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá, irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa, quantas vezes nós ouvimos notícias negativas ao longo do dia, não é verdade? Nós entramos nesse site de notícias e vemos a crise mundial, rumores de guerras, ouvimos falar de violência, de promiscuidade, pessoas que estão se deixando levar pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Quando não é uma notícia ruim, é uma notícia fútil, uma notícia sobre celebridades, pessoas que fazem tudo que o diabo deseja e mesmo assim parece que pra elas nada dá errado. Mas aí a gente olha pra nossa vida, nós que estamos servindo a Deus, nós que estamos buscando ao Senhor, muitas vezes passamos por tantas provações que a gente começa a se questionar, será que está valendo a pena servir a Deus? Será que realmente eu estou fazendo as coisas certas? Porque não é possível, tudo começa a dar errado comigo, mas irmãos, eu vou te falar aqui hoje que a única diferença entre nós e as pessoas lá fora, as pessoas do mundo, é que nós temos uma segurança, nós temos algo que não nos deixa ficar prostrados, que é a presença do Senhor. Quantas vezes nós sofremos por falta de dinheiro, problemas no relacionamento, a insegurança, o medo toma conta do nosso coração, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, ouvindo a palavra de Deus, orando, sempre acreditando em dias melhores, sempre acreditando nas promessas do Senhor. E é isso que faz a diferença, irmãos, porque quando nós confiamos em Deus de todo o coração, ele faz com que as promessas se cumpram e tudo no tempo certo vai cooperando para o nosso bem, amém? E eu quero ler com você o que está escrito no Salmo noventa e dois, o versículo doze ao quinze, que traz uma promessa para aqueles que confiam no Senhor. Olha o que está escrito. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Quantos de vocês querem chegar na velhice e poder dar frutos, estarem ainda com saúde, com alegria, com paz? Eu tenho certeza que todos vocês. E aqui diz algo muito interessante que eu quero que você preste atenção. Aqui está escrito que os justos florescerão como a palmeira. E você sabe o que isso significa? Você sabia que a grande maioria das espécies de palmeiras, elas crescem nos climas do deserto? Isso mesmo, no deserto faz muito calor, chove pouquíssimo e tem ventos muito fortes, mas as palmeiras, elas continuam crescendo e florescendo, enquanto as outras árvores murcham e morrem. E a promessa que Deus nos faz hoje é que se nós o servirmos, se nós formos justos, ou seja, obedientes, nós floresceremos como a palmeira. E mesmo que os outros a nossa volta estejam murchando, morrendo, mesmo em meio ao deserto, nós vamos florescer. E é por isso que você que está me ouvindo aqui hoje, você pode estar passando as piores provações da sua vida. Pode ser um problema no casamento, pode ser doença, pode ser falta de dinheiro, pode ser tantas outras coisas, mas você não vai morrer nesse deserto. Irmãos, tudo o que acontece ao nosso redor, todo o caos, as más notícias sobre a economia, não impedem Deus de nos fazer florescer e prosperar. E isso é maravilhoso porque a grande maioria das árvores, na medida em que as suas raízes vão crescendo, elas vão se afastando do tronco e tem as pontas das raízes afinadas, mas a palmeira não, sabia disso? As raízes das palmeiras permanecem do mesmo tamanho e essas mesmas raízes da palmeira, quando elas vão crescendo, elas vão abrindo o caminho pelo deserto, passando pela areia seca, movediça, até encontrar estabilidade, que é uma coisa que as outras árvores não conseguem fazer. E é por isso, irmãos, que o nosso diferencial é esse, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença do Senhor conosco e ainda que os outros hoje parecem que estão muito melhor, na verdade, eles estão cavando a própria cova e ainda que os outros parecem que estão indo muito mais rápido, estão vivendo muito melhor. Na verdade, a Bíblia diz que o caminho deles é um caminho de morte, é um caminho de perdição eterna, porque não estão firmados na palavra do Senhor. Eles não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e por isso, irmãos, devemos ter muito cuidado ao invejar pessoas lá fora, pessoas que hoje estão bem, mas não estão servindo a Deus. A Bíblia diz no Salmo setenta e três que o salmista quase se desviou, porque ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e ele começou a perceber que as pessoas do mundo não sofriam como ele, não passavam pelas mesmas lutas, tentações, provações, mas neste mesmo Salmo setenta e três, ele diz que decidiu buscar ao Senhor e quando ele entrou em oração, Deus abriu os seus olhos e ele começou a perceber que ele, na verdade, estava no caminho certo, apesar das lutas e que todas aquelas pessoas más que não estavam buscando a Deus, elas estavam correndo um risco muito grande de se afastarem do Senhor completamente e perderem a sua salvação. Por isso, irmãos, que todo dia eu tenho trazido aqui uma palavra de Deus. Não adianta apenas orarmos, precisamos estar firmados na palavra, porque quando estamos firmados na palavra, nada nos destrói. Amém? Jesus, quando terminou o seu sermão na montanha, ele terminou aquele sermão lá em Mateus capítulo sete, dizendo que todo aquele que obedecer aqueles ensinamentos será como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, mas aquela casa permaneceu de pé, ao contrário daquele que ouve as palavras de Jesus, mas não obedece. Esse é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia e veio as tempestades, o vento forte e grande foi a ruína daquela casa. Por isso, irmãos, a nossa base tem que ser sólida, porque quando vier as tempestades, ou seja, as situações contrárias, adversas, os ventos fortes, nós estaremos seguros, podemos sim balançar, assim como o tronco de uma palmeira, nós podemos balançar de um lado para o outro, mas a palmeira, como está muito enraizada, ela é uma palmeira flexível, e quando bate um vento muito forte, ela se dobra, diferente de outras árvores, que quebram muito fácil. Então, irmãos, nós vamos agora fazer uma oração, eu quero interceder por você, te ajudar na caminhada e se você puder, escreva aqui nos comentários, o senhor falou comigo agora, Deus está falando comigo através dessa mensagem, amém? Glórias a Deus. Irmãos, vamos continuar buscando ao senhor e eu quero orar por você, você que está sofrendo, você que não suporta mais, deixa eu te dizer uma coisa, você vai aguentar sim, Jesus está com você, creia naquela promessa que diz, tudo posso naquele que me fortalece, se o senhor Jesus está contigo, está nesse barco, você não vai afundar, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo um, que aquele que medita na palavra do senhor dia e noite, é como uma árvore plantada a beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera e é isso que eu desejo pra você, que tudo prospere na sua vida, que tudo venha dar certo e para isso nós vamos orar agora, se você puder, feche os seus olhos, eu quero interceder por você agora, aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, mais um dia em que estamos aqui orando, buscando a tua face. Pai, muito obrigado, senhor, porque o senhor tem nos sustentado, apesar das lutas que temos passado, o senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o senhor tem nos tornado como as palmeiras no deserto, nós estamos plantados na tua casa, ó pai, nós estamos firmados no senhor e é por isso que nós temos dado frutos e é por isso que o senhor tem nos enchido de alegria, de paz, de esperança. Pai, eu te peço, senhor, que esse momento de oração nunca termine. Pai, que obra linda o senhor está fazendo. Eu te louvo, senhor, porque esta obra é maravilhosa, pai, e grandes milagres nós temos testemunhado aqui. Eu te peço que agora, pai, na vida deste irmão e desta irmã, aconteça também o milagre, o milagre do renovo, o milagre da restituição, da restauração. Pai, muitos agora estão chorando, porque se sentem perdidos na caminhada, eles se sentem, pai, tão fracos e debilitados, mas a tua palavra diz que todos que estão cansados e sobrecarregados podem encontrar alívio no senhor, podem renovar as suas forças e é isso que eu te peço agora, pai, traga um renovo espiritual, coloca a mão de poder sobre este coração que está aflito, preocupado e cansado. Senhor, tira com a mão, senhor, toda dor, todo mal, todo peso espiritual, toda opressão maligna, eu repreendo em nome do senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu mando embora tudo que foi levantado do diabo contra a vida dessa pessoa. Pai, eu te peço, senhor, traga, senhor, da tua proteção, proteja-nos, ó Deus, com os teus anjos, com a tua presença, não nos deixe, senhor, cair em tentação, não nos deixe, senhor, voltar a viver as coisas deste mundo. Pai, nós somos propriedade exclusiva tua, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos cidadãos do céu, nós somos pessoas que andam contigo, pai, e não queremos mais fracassar, não queremos mais dar lugar ao pecado, ao diabo. Pai, eu sei que muitas pessoas aqui não estão prosperando, porque ainda estão em desobediência, mas nós aprendemos aqui, meu pai, que vale a pena buscar ao senhor, vale a pena andar contigo, por isso essa pessoa está tomando a decisão agora, ela está arrependida, ela está pedindo perdão a ti, senhor, tem misericórdia, ó Jesus, muda a história dessa pessoa, senhor, renova, restaura, traz vida, traz vigor, traz um novo sentido para a vida dessa pessoa, senhor, e que ela nunca mais venha olhar para trás, que a cada dia ela esteja mais e mais firmada no senhor, que o senhor faça essa pessoa florescer, ainda que no deserto, ela seja como a palmeira, que ela venha florescer, em nome do senhor Jesus, pai, eu abençoo cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui orando comigo, ó Deus, não deixe essa pessoa quebrar essa corrente de fé, de oração, mas que o senhor possa usá-lo nesta geração, que essa pessoa seja uma bênção, em nome do senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, mais um momento de oração, vencemos mais uma etapa e que o senhor nos fortaleça de dia e de noite, para todos sempre, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade, é que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa chorar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.